Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro Vilani, que prazer estar aqui com você, amigo Para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Acho que a gente tem tudo para assistir Um grande jogo hoje Um grande jogo hoje Começa a trazer as duas escalações Olha aí Caio, parece que eles vêm num 4-5-1 E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente Para pressionar a saída de bola Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição Principalmente quando os laterais avançarem Obrigado por assistir em Luceiro Stadium. Enjoy today's match. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Son. Tenta, lança por cima. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Jordan Ayu. Foi falta, o árbitro aplica a vantagem. Vamos para o jogo. Deixaram a lateral livre. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Salissu. Partei. Partei. Thomas Partei. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Som não poderia ser diferente, Caio. Sobrou na área e lhe guarda, Vilani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Bom corte. A jogada era boa. Corredor livre na lateral. Para desempatar, atenção. Gol! Para passar a frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E olha como ele ajeita o corpo para acertar essa bola. Espetacular. Gol! 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Som. Com um desarme na defesa, sem falta. Lateral está livre. Pode carregar. E o Tibi vai para o ataque. E o Tibi vai para o ataque. O Dulce recebe a avenida aberta para ele pelo lado. Alô, Galvão. Cruza. Geck sobe. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Inháquio Williams. Inháquio Williams. Inháquio Williams. Inháquio Williams. Inháquio Williams com ela. Em cima da defesa. Tenta proteger, disputa firme. Vamos acompanhar esse ataque E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só Tem espaço pela lateral Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento Que medida de bola, bloqueia, ainda tem perigo Pega firme o goleiro Lateral livre para avançar Para fora Mesmo de longe meteu o cabeção na bola Passou perto Inhaque Milians Carrinho na bola para retomar a posse Passa em profundidade, quero ver Mandou para o gol Linda ponte do goleiro Que defesa Bola direto, viaja para a área Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo E o lance terminou sem perigo Trila o apito pela última vez no primeiro tempo Aquilos, aí o estéreo Intervalo de jogo Começou o dia de estreia Recomeça o jogo Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Segundo tempo Tem gente esperando para entrar Sobe a placa Vem a alteração Sobra campo Para jogar do ataque Lá vem a bola na área Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo E o lance não deu em nada Som Vai avançando bem Não deu em nada A bola fica com a defesa Deixaram o corredor para ele na lateral Vai para o gol E é pênalti Arbitragem marca Pênalti Grande chance Para ampliar Gol Frio Calculista Ele executa Olha no replay onde essa bola entrou Tem que ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim E a esporte se forma 2 a 0 no placar Arbitragem da lei da vantagem Segue o jogo Mas a falta é marcada Mas a falta é marcada Não houve vantagem Eles não conseguem manter a posse Lá vem ele Tem muito espaço pela ponta Vai para fora do gol Com um golpe de vista Caio Que sufoco Arriscado A bola passou perto demais O relógio marca São 15 minutos já passados da segunda etapa A aposta é deles Bola enfiada Olha a chance Passe perfeito Olha o perigo Defendeu Soprou o rebote Agora defende o goleiro Com certa tranquilidade e alívio Caio É isso aí Essa foi tranquila Mas a anterior Foi sensacional A bola volta para eles Conduz na moral para o ataque O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Dá para partir da lateral Olha só Gol Para voltar para o jogo Cai a diferença Saiu o gol E foi uma pancada Olha como a bola estufa as redes Sem chance de defesa O técnico resolve mexer no time De olho no placar Dois a um Vinte e cinco minutos Segundo tempo Tem muita coisa para acontecer Deu boa Bola Bola Boa Para correr E aqui o Williams Pega o goleiro Bola enfiada na medida Falta bem marcada Jogada dura Pode vir o cartão A posse da bola muda de lado Vão ganhando o campo Vão ganhando o campo no ataque Kanjin Lee Sem perigo para o goleiro Estava bem posicionado no lance Nossa Nem perto do gol Caio Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar a bola Vai descendo pelo ataque E eles perdem a bola No meio do caminho Dá para soltar a bola Ele tem opção Ainda tem jogo Olha só Descendo para tentar o empate A bola saiu pela lateral Eles vão ganhando o campo no ataque Foi para o gol Aqui não O goleiro voa para pegar E é escanteio Falta pouco Olha o empate Podendo pintar no finalzinho do jogo Bem a batida do escanteio na área Tira Caio Ribeiro A bola não entra No limite Acompanhou muito bem a bola Vai ganhando o campo Cruza a bola Para o meio da área Vamos ter mais 4 minutos E o jogo está acabando É a hora do Abafo O time desce para o ataque Para tentar o empate Minhaque Williams Sobra campo pelo lado Acabou Gol rápido ao árbitro Para a festa da minoria Para vencer Fora de casa Foi aquele típico jogo Decidido no detalhe Guga Isso aparece nesse placar apertado Caio Caio Manda ele para o fantástico Caio Ele teve uma boa atuação No geral O vilane Fez gol E o time ganhou Mas vale lembrar Que ele teve outras chances Faltou um pouco mais de eficiência E o tempo